Aluno da ESA e da SpaceX tem ou não tem porte de arma de fogo? Vou responder pra você nesse vídeo. Começa falando das perguntas que eu mais recebo aí, né, com relação a porte de arma de fogo. Então eu entendo que vocês muitas vezes têm essa ansiedade, essa vontade de adquirir logo o armamento de vocês, porque eu mesmo tive essa vontade. Aliás, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na tropa, depois de me formar na Academia Militar das Águilas Negras ali como aspirante, foi dar entrada no meu processo de requerimento ali pra comprar a minha pistola, né, o meu primeiro armamento. E com certeza foi uma coisa muito legal ali quando eu recebi meu armamento, quando eu já podia andar na rua com meu armamento ali, lógico, de modo velado. Mas é um objetivo aí que muitos de vocês têm, eu sou totalmente favorável ao porte de arma de fogo por pessoas que são capacitadas pra isso e o militar, ele tem a formação, né, o Militar dos Foros Armados, ele tem essa formação pra se utilizar de vários tipos de armamento. Tem vários militares de carreira que muitas vezes optam, preferem ali não adquirir o seu armamento, né, tudo bem, não tem problema algum, tá, mas pro militar formado, tá, principalmente pro oficial, é bem mais fácil, né, é muito tranquilo dele conseguir ali o seu porte de arma de fogo. Pro sargento é um pouquinho mais complicado, né, ele depende ali da autorização do comandante dele, né, depende de algumas, de uma burocracia talvez um pouquinho maior, mas pro militar formado é muito mais fácil ali conseguir o seu porte de arma de fogo. E o militar que tá em formação, tanto na ESA, quanto na SPSEX, quanto em qualquer outra escola de formação, ele tem ou não tem a porte de arma de fogo? A resposta, infelizmente, é não, tá, o militar, apesar de ter ali o seu, várias instruções, ele poder manusear armamentos e instruções e serviços, tá, ele não tem o direito ainda de adquirir uma arma de fogo, né, de poder andar com ela na rua, né, realmente ter o seu porte de arma de fogo enquanto ele tá em formação. Isso aí é só depois que ele se forma que ele vai poder dar entrada no processo, como eu falei, o procedimento pros oficiais ele é mais simplificado e pros sargentos ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais burocrático, mas da mesma forma ambos conseguem ali adquirir o seu armamento, tá bom? Então, durante a formação não vai ser possível, mas depois que você se formar você vai poder adquirir a sua arma de fogo e vai poder aí prover a sua segurança, a sua família com o seu próprio armamento, tendo o adestramento, né, tanto da sua formação, você vai poder, por exemplo, participar de um clube de tiro dentro da sua cidade pra praticar, além das instruções que você vai ter no próprio batalhão, então fica tranquilo que depois que você se formar isso aí vai ser possível, tá bom? E se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de se inscrever aqui no canal pra que você não perca as informações que eu trago pra vocês sobre carreira militar, sobre estudos, sobre concursos públicos militares, pra você que curte esse tipo de assunto e ou esteja se preparando pra ingressar nas carreiras militares, tudo bem? Então, muito obrigado, não esquece de deixar seu like aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!